Os arribados de este lugar, o Senhor eu levo também tuas mãos, irmão Júlio, que não está aqui, Senhor. Toma o teu cérebro em suas mãos, Senhor, assim eu te peço e te agradeço nesta noite, Senhor, e te peço nesta noite. Amém, Jesus. Glória a Deus, amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, amém, Jesus. Enquanto o irmão estava falando, o Senhor estava comigo. Forte as palavras do irmão, louvai Jesus. Que nos toca o coração, porque já é a última hora, os últimos dias. Então, chegou o Espírito Santo, falar mais forte, se manifestar. Porque há fome de pão, mas esta fome não é o pão natural, o pão que desceu do céu. É a palavra da verdade. Porque diz o Espírito Santo para nós, irmão. Larga é a porta, espaçoso o caminho. E muito, guardeusão, até ela e cairão esse perdão. Então, nós vemos um monte de multidão, guardeus, entrando por uma porta larga e espaçosa. E nós nos perguntamos, essa multidão que está indo até esta porta larga e espaçosa. Louvai Jesus. Qual é a salvação? É a perdição. Louvai Jesus. Então, se mover, guardeuselui, aonde o homem e a mulher não muda o coro, o palmo, o espírito, o caráter, louvai esta porta. Guardeuselui, a escancarada, aonde está o válido da decisão, aonde muitos caem na perdição. Mas o Espírito Santo diz, apertado é o caminho, estreita é a porta, são poucos que acertam com ela. Porque aqueles mesmos que entram para esta porta, trilham este caminho apertado, acerta com ela a palavra, muda o corpo, a alma, o espírito, muda o caráter, muda a mente, guardeuselui, estes são salvos. Se coloca de pé para fazer uma oração. Louvado, Senhor, Senhor, Jesus fala conosco, Espírito Santo, nesta última hora, estes últimos dias, Espírito Santo, fala conosco, nos instrui, nos ensina, neste momento, nesta hora, nesta geração. Pelo poderoso nome de Jesus fala, pelo poderoso nome de Jesus fala, Espírito da verdade, Espírito Santo, e conhece o oculto e o escondido, nos instrui, nos ensina. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Senta aí, louvá-se, Senhor. Eu vejo uma palavra que está em João, pega a tua Bíblia, João. Louvado seja o Senhor Jesus. João capítulo 3. Louvado seja o Senhor Jesus, que diz assim. São João 3, vai dizer assim, louvá-se Jesus. Havia entre os saliseus, um homem chamado Nicodemus, principal dos judeus. Glória a Jesus. Vai no versículo aqui. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que te faz se não for de Deus com ele. Jesus foi e disse-lhe, na verdade, na verdade, hoje digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura poder entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, feche o teu olho e diga, Espírito Santo, fala conosco, intermeda a tua palavra, intermeda a tua palavra de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém, Jesus. Aqui fala sobre o reino. Lembra? Jesus disse, irmão, que o reino está dentro de nós. Jesus falou, é chegado o reino dos céus. E Jesus falou que o reino do céu não está longe, mas o reino do céu está dentro de vós. Jesus disse, na verdade, na verdade, se guardares a minha palavra, louvaste Jesus. Jesus, guardares a minha palavra e praticares a minha palavra, este é que me ama. Porque o amor está em guardar a minha palavra. E quem é que se manifestou que não foi Jesus Cristo? Quem é que se manifestou aquilo que estava oculto? Jesus Cristo se manifestou. Então, por isso que fala que o reino se manifestou quando Jesus se manifestou. Por isso que Jesus falou, o reino de vós não está longe de Deus, mas o reino de Deus está dentro de vós. Se a palavra de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está dentro de vós. Ria me clama, mamama, suria me clama. E viu o homem o reino de Deus, e viu o homem o reino de Deus, e muitos homens, vendo o reino de Deus, não o compreenderam. Muitos, vendo o reino de Deus, não o quiseram, louvado seja Jesus. Não o quiseram o reino de Deus, como muitos não querem hoje. Por que vai dizer, quem é nascido da carne, da carne, quem é nascido do Espírito, é do Espírito. Se nós somos nascidos do Espírito, então nós temos a obra, o reino de Deus, o vosco. Eu me alegro, estando numa pequena igreja, numa grande igreja, numa pequena pregação, numa grande pregação, pequeno evento, grande evento. Por quê? Tanto ali, quando a Deus esteja, o reino de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, as obras de Deus. Tendo ali, nós orando em comunhão com os irmãos. Tendo nós ali, repartindo o pão, a palavra de Deus com os irmãos. A comunhão, quando a Deus é lua, da sinceridade do nosso coração, quando a Deus é lua, com os irmãos. Isto é o reino de Deus. Com muitas pessoas, com a Deus é lua, vem da obra de Deus, muitas pessoas, com a Deus é lua, abandonaram a obra de Deus. Já não acha que é necessidade mais a gente orar na igreja, não é necessidade mais se unir com os irmãos, não é necessidade mais tomar uma santa ceia, não é necessidade mais, com a Deus, fazer um jejum, fazer um circo de oração, não é necessidade de fazer uma evangelização, não é necessidade mais falar da palavra de Deus, evangelizar, não é necessidade mais, com a Deus, expulsar demônios, de pregar revelação, de pregar palavra. Tem pessoas que já não acham mais necessidade mais, com a gente orar, tem pessoas que já não acham mais necessidade de haver batismo com o Espírito Santo. Rui me clama, malamassuri me clama. Rui me clama. Mas nós vendo o rei de Deus se manifestando, nós então amamos e praticamos a obra do Senhor. Nós sabemos que a obra do Senhor é batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos que a obra do Senhor Jesus é evangelizar aquele que necessita da palavra. Nós sabemos que a obra do Senhor Jesus é expulsar demônio. Nós sabemos que a obra do Senhor Jesus é curar os enfermos, é levar a palavra, aquele que está aflito, necessitado, é ajudar o próximo. Esta obra se manifestou e é esta obra que a gente omeja. Rui me clama, malamassuri me clama. Rui me clama. O reino de Deus está dentro de nós. Se nós não amarmos isso, então nós não amamos o reino de Deus. Jesus nos ensinou a fazer o reino do Pai. Jesus nos ensinou a fazer o reino do Pai. Glória a Deus. Nós olhamos para Jesus e vemos Jesus fazer o reino. A palavra diz que Jesus andava de lugar em lugar, trazendo a mensagem do Pai. Andava de lugar em lugar, orando pelas pessoas. Jesus andava de lugar em lugar, expulsando o demônio. Jesus andava de lugar em lugar, orando, jejuando, tendo comunhão, estendendo a mão para o próximo. Jesus andava de lugar em lugar, fazendo amigos. Sabia que Jesus andava de lugar em lugar, fazendo amigos? Rui me clama. Jesus libertava famílias. Rui me clama. Então Jesus nos ensina este reino. Então não devemos deixar este reino passar. Não devemos, Deus, deixar este reino. Muitos olhando para isso, recusar esses reinos. Muitos olhando para essas obras, estão recusando essas obras. Pensando, Deus, que isso não é reino, que isso não é palavra. Olhando, Deus, para o reino do homem, para as coisas do homem. Deus, eleluia. Deus, porque Jesus nos ensinou o id, a obra. Deus falou, id e pregar a evangelha a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Este é o reino de Deus. O reino de Deus não é política. O reino de Deus não é campanha. Rui me clama. O reino de Deus não é deitor, não é presidente, não é prefeito, não é governador. Aqui esse é o qual eu ando metido na política. Agora, isso não é reino de Deus. Isso não é vontade de Deus. Jesus nunca, agora Deus, pôs a sua pregação na vontade da política. Já viu? Ei, calama, Rui me clama. Quando Jesus chegou perante um governador, um prefeito, um juiz, alguém principado, ele sempre expor a vontade do Pai. Sempre expor a salvação. Então, todo crente ou pastor que está metido em política aqui e ali dizendo que é reino de Deus, que é vontade de Deus, é nascido da carne, não é nascido do Espírito. Não compreendeu o evangelho, não entendeu o evangelho. Ei, calama, Rui me clama. Tem um monte de povo que está na política e dizem que está fazendo a vontade de Deus. Ô, Rui me clama. É só nós olhar para a vida de Jesus e ver que Jesus, quando foi na frente de um político, de um governador de Pilatos, quando foi na frente com a Deus de Herodes, quando foi na frente de qualquer um, com a Deus magistrado, naquela época da política do reino de Roma, ele sempre expor o reino do céu, a palavra do céu, ao ponto de dizer, meu reino não é desta terra, porque se fosse desta terra, os meus ministros estavam aqui ao meu favor. O Senhor já tinha enviado milhares e milhares de anjos com meus ministros para expor a minha causa, mas todavia, meu reino, é desta terra. Eu não sou rei desta terra, não sou príncipe desta terra. Então, o reino de Deus, logo para se manifestar, o reino de Deus, não para esta terra, mas para os filhos de Deus, porque a carne é da carne, o reino do Espírito é do Espírito. Qual o reino que está dentro de vós? Ô, Rui me clama, lá, mas o Rui me clama. Qual o reino que está dentro de nós, o reino de Deus, está dentro de vós? A paciência dos santos. A paciência dos santos. A paz diz que a paciência dos santos. João diz, eu sou irmão em vós de comunhão, pois a paciência dos santos eu tenho com vós. Que Jesus, uma hora, vai voltar e vai botar as coisas tudo no lugar. Glória a Deus! Ô, Rui me clama, lá, mas o reino de Deus. O nosso, aquele que vai governar, aquele que vai liderar as nações, Glória a Deus, aleluia, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ô, Rui me clama. A palavra diz que, nos últimos dias, os povos não se entenderão, as lideranças não se entenderão, os prefeitos, governadores, os presidentes não se entenderão. Eles ficarão confusos, pasmos, Glória a Deus, perplexos, Glória a Deus, Eluia, com os estrondos que há no sol, na lua, na terra, no mar. A palavra diz que será um dia sombrio sobre a terra, até que o céu se abra, e aquele que vem para governar, Glória a Deus, e o mundo, Jesus Cristo, aparecerá. Ô, Rui me clama, lá, mas o reino de clama. A igreja tem que botar, Glória a Deus, e o Lui, por uma causa. O Senhor diz que nós devemos orar pelos nossos líderes, e orar pelos nossos presidentes, orar, Glória a Deus, pelos nossos governadores, para que, vai tudo bem, nós tenhamos uma vida boa. Mas o Senhor manda nós botar em guerra, em luta, só por uma causa. E a causa é, pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Ei, clama, mas o reino de clama. A igreja só tem uma causa na terra que ela defende. A igreja só tem uma bandeira na terra. Não é a bandeira, Glória a Deus, do A, do B. Não é a bandeira do partido e tal. A bandeira, aqui eu vou deixar bem claro, que os irmãos escutando, Glória a Deus, a igreja só tem uma bandeira. A igreja, ela só tem uma bandeira. Não é a bandeira do político de tal. Não é a bandeira do político de tal. Não é a bandeira do presidente de tal. Glória a Deus, Glória a Deus, todos esses são enganadores. São nascidos da carne, não sabem o que estão falando. Mas aquele que é nascido no Espírito, conhece a palavra que eu tenho que falar no Espírito. A única bandeira, Glória a Deus, Glória, que levanta, Glória a Deus, Glória a igreja. A única causa, a única política que nós temos pregado, chama, Glória a Deus, Evangelho do Senhor. A única instituição é a palavra de Deus, a qual homens e mulheres de Deus lutaram e foram até a causa e causa de morte. Aonde Pedro, Tiago, João, aonde, Glória a Deus, Natanael, Felipe, lutaram por essa política, lutaram por esse ensino, Glória a Deus. Evangelho, não é Deus associando a ninguém, não se associando a partido algum, porque o único partido que nós temos nesta face da terra se chama partido do Espírito Santo. A única bandeira que nós temos nesta face da terra é a bandeira do Espírito Santo. Ah, ele me clama, se clama. Ah, ele me clama, lá, mas ele me clama. Não podemos nos enganar. A paz diz que viriam homens amantes de si mesmos. Chego a Deus de filosofia, de ensino, de história, com palavras doces, palavras doces aos ouvidos, para enganar a muitos eleitos. Mas se for possível, não conseguiria enganar os escolhidos do Senhor. A igreja tem que se pôr, a igreja tem que se reunir nas praças, a igreja tem que se unir com as avenidas, para proclamar uma bandeira só, chamada a bandeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, calma, maia. Clamando uma coisa só, eis com Deus e lua que logo, logo, o sinal do Filho do Homem será visto no céu, e logo, 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 o céu se virá. E aquele, ó Deus, que tem os olhos como chama, vem pra julgar pequenos, vem pra julgar grande, vem pra julgar presidente, governador, prefeito, vem pra julgar pastores, obreiros, missionários, vem pra julgar rico e pobre, ó Deus e lua, pela sua política, chamada a palavra de Deus. Lua. Rica, lama, ciclama, mamai. Ai, chebre de vássia. A causa que nós se põe de joelho é chamada, Godeus e lua, a causa do Gólgata. Reclama, lama, ciclama. A única causa que faz a igreja se pôr de joelho e clamar numa voz só, gritando pelo nome só, re-me-clama. não é nome de presidente, não é nome de deputado, não é nome de governador. A única, o nome que está na boca do povo evangélico, do povo cristão, do povo Godeus brasileiro, é chamada Jesus Cristo. Num só povo, o povo como só um homem, chamando, eis que sido vem Jesus Cristo, eis que sido vem, eis que sido vem, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, este é o reino que Jesus nos ensinou, esta é a palavra que Jesus nos ensinou, esta é a causa que Jesus nos ensinou, e deixou a sua palavra e o seu Espírito Santo. Não devemos fascinar nossos olhos pelo mundo, não dizemos, Godeus e lua, e a perder nossa atenção com as coisas desta terra. Nós devemos, Godeus e lua, olhar para o alto, Jesus diz, eis que sido venho, e o adesivo, vigiai entre vós, para que no grande dia do filho do homem, esteja de cabeça erguido, olhando para o alto, Godeus e lua, sem ter do que se envergonhar. Muitos estão abandonando Muitos estão abandonando esta causa, Muitos estão abandonando a causa principal, as coisas de Deus, Muitos estão querendo fazer o reino de Deus aqui na terra, Mas não é O rei me clama Muitos estão querendo botar a coisa no lugar Mas não vai Muitos estão querendo Agora Deus reinar Mas não é Muitos estão querendo já fazer Mas não é A baba diz que quem vai botar tudo no lugar E quem vai botar I por I, J por J Tudo no lugar Tio por Tio, acendo por acendo Só tem um que tem poder pra isso Só tem um que tem sabedoria pra isso Aquele que vai regir com cedo Nações e nações O eleito O verdadeiro A palavra da verdade Chamada Jesus Cristo de Nazaré É essa a preocupação da igreja Se nós vamos ganhar alma pra Jesus Esta a preocupação da igreja Porque Jesus diz Não espereis Deus é coisa boa Porque quanto mais o tempo se passa Mais a coisa aperta Não espereis tempos fáceis Porque Jesus De antas mãos Não vai ser homem que vai dar tempo fácil Não vai ser presidente Governador que vai dar tempo fácil Vida boa Deus nos manda um aviso Há dois mil anos Há dois mil anos e anos atrás Nos últimos dias Seria dias angustiosos Dias trabalhosos Dias de guerra Dias de fome Dias de luta Dias de sinais no céu Na lua Na terra Dias de sinais no mar Dias de guerra Dias de peste De epidemia Jesus disse Nos últimos dias Haveria falsos profetas Enganadores Nos últimos dias Haveria homens ciumento Idola de si mesmo Homens barjuladores Falsos mestres Com a Deus Carregado de pecado Jesus disse Nos últimos dias Seria trabalhoso Seria dias de treva Sobre a face da terra Porque então Nós estamos esperando Dias bons De forma nenhuma A igreja pode botar na cabeça Com a Deus Que virá dias bons Porque Jesus Pela sua palavra E pela sua boca Diria Disse Nos últimos dias Os dias serão difícil Haverá treva Sobre a terra Haverá homens De si mesmo Enganadores Haverão homens De si mesmo Iludindo o povo Haverá Com a Deus Fome Haverá nação Contra nação Porque causa alguma Agora Deus Está na cabeça Da igreja Esperando Coisa boa Nesses últimos dias Corre me clama Lamassure me clama Arre me clama Lamassure me clama O Espície Iaide de Vé Se de Côbia O Espírito Santo Expressamente diz Nos últimos dias Quem tem ouvido Ouça Arre me clama São dias de guerra São dias de luta Se a igreja Está esperando Coisa boa Dia bom Governo bom A igreja Com a Deus Se não está ouvindo O Espírito Santo A igreja Não está ouvindo O noivo Se a igreja Está esperando Governo bom Se a igreja Está esperando Promessa do homem Todavia A igreja Está ser enganada Jesus disse A única promessa Que a igreja Tem que esperar É aquela Do filho do homem Do sinal Do filho do homem Que haverá no céu Corre me clama Lamassure me clama O Espírito Santo O Espírito Santo diz Sente o teu lombo Sente o teu lombo O Espírito Santo diz Põe tua armadura O Espírito Santo diz Põe, ó Deus O teu capacete Pega tua espada Lamassure me clama Esperar dias bons Ó Deus Virar dias ruins Esperar, ó Deus Reluia Tempo bom Virar tempo de guerra O Espírito Santo diz Mas para aqueles Que são do Cristo O Espírito Santo diz Para aqueles Que são de Jesus Para aqueles Que são do Mestre Mestre chamado Ou eleito Aquele que ensinou A palavra Há quase dois mil anos Atrás Esse eu guardarei Esse eu livrarei Quando pelejar Eu estarei com ele Quando chorar Eu consolarei Quando estiver doente Eu curarei Quando estiver enfermo Eu salarei Quando estiver na luta Na peleje Estarei do lado Assim diz o Espírito Santo Rime e clama Quem fascinou a igreja Nesses últimos dias Não foi o Espírito Santo Diga agora A Deus Porque se o Espírito Santo Expressamente está dizendo Que virá guerra Que virá luta Lamaia Sobre decanto O Espírito Santo A palavra diz Que nós Esperemos um consolador E desceu a terra E o Espírito Santo E ele Ele falará Tudo que o Pai Mandar O Espírito Santo Jamais vai falar Coisa contrária Que Jesus falou E o Espírito Santo E o Espírito Santo O Espírito Santo Jamais vai alertar Coisa contrária Quando Deus elui Que a igreja Quando Deus elui Aqui Jesus falou Para a igreja Jesus falou Que nos últimos dias O amor de muitos Se esfriaria Por que que nós Estamos esperando Avivamento Quem fascinou A igreja No avivamento Se Jesus falou Que o amor de muitos Se esfriaria Sem amor Não há avivamento Sem amor Com a Deus Eluia Não há Com a Deus Grande coisa Cala a maçura E me clama Por que que Jesus Está dizendo Que o amor Está diminuindo E por que que Jesus Diz que nos últimos dias Se for possível Ele olhando Para a terra Acharia fé Será que nós Conhecemos esse Jesus Será que tu conheces Esse Jesus E ele disse Que nos últimos dias A fé seria De poucas Sabe o que ele dizer Pouco povo Pouco povo Credo em Jesus Nos últimos dias Sabe o que ele dizer Se amai a mim Guardarei meus mandamentos O meu mandamento Está nisso Aquele que me ama Guarda meus mandamentos Mas Jesus falou Que nos últimos dias O amor de muitos Se esfriaria Jesus está falando Nos últimos dias Poucos guardariam Meu mandamento Eu quero acabar O Jesus está falando Diga a glória a Deus O amor de poucos Poucos Guardariam O ensinamento Que Jesus passou Jesus voltou Para esse ensinamento Jesus morreu Para esse ensinamento E a obra de Jesus Foi essa Passariam Esse ensinamento Ó Deus Aquilo que eu tenho Falado no oculto Farai aos pegados Está escrito Em Mateus E Marcos Farai aos pegados Dizendo Ó Deus Eluia Que próximo está O reino de Deus O reino do céu E Nicodemos Estava falando Mas supomos Senhor Como será o reino de Deus Senhor Jesus falou Nicodemos Nicodemos Não é necessário Que nasça de novo Nicodemos Nicodemos É necessário Que nasça da água Do Espírito De forma nenhuma Tu é mestre em Israel E Nicodemos E tu não sabe Ah Se nós falar as coisas Que nós temos visto Se nós falar as coisas Que nós temos escutado Ah Irmão Se eu falar as coisas Que eu tenho visto E escutado De Deus Todavia Tu não creria Todavia Tu me chamaria De falso profeta Todavia Tu me chamaria De ganador Se tu não consegue Nem assimilar As poucas palavras Que Cristo nos diz Quem sabe Mais as relações De vida Que Deus Temos dado Ele falou Olha Nicodemos Tu não consegue Nem fazer O abecedário Do evangelho E tu quer Que eu fale As coisas Do reino Todavia O povo Está assim Não consegue Nem escutar Um pouquinho Da doutrina Quem sabe Se nós abrir Os mistérios Do reino O povo Vai vacimar O povo Vai aprendejar O povo Vai chamar De falso profeta De ganador Porque irmão Porque o povo Estão na carne E não no espírito Estão como Nicodemos É necessário Nascer de novo É necessário O espírito santo Nicodemos diz Ai mas como assim Eu vou ter que voltar Pro vento da minha mãe E como é que um homem velho Possa nascer de novo Jesus falou Nicodemos Nicodemos Tu é mestre em Israel Tu ensina os guris Nicodemos Tu ensina os meninos Nicodemos Além o rei de Deus Nicodemos Tu dá aula Tu prega Tu ensina sinagoga Tu não sabe É nada Nicodemos Do rei de Deus Assim nós estamos Cheios Irmão Tiago Nós estamos Cheios de Nicodemos Na igreja Nós estamos Cheios de Nicodemos Com a Deus Ele é pela terra Só teologia Só estudinho Ei calama Suri Me clama Mas revelação divina Com a Deus Visão divina Com a Deus Revelação do alto Palavra do alto Que traz vida Que traz cura Que traz salvação Que traz libertação Como Jesus Como Jesus falava Poucos 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 Porque Jesus falou Muitos são chamados Poucos são escolhidos Muitos são chamados Ao reino Poucos Poucos Tem revelação Do reino O Pai Chama E revela Quem quer Ah Reclama Lamassuri Me clama Deus revela Quem quer Eca Lamassuri Me clama E o evangelho Que eu tenho pregado É revelação divina Oh Re me clama Lamassuri Me clama Tá na hora Montar Desse Poular Os Nicodemos De mão O povo Que assiste Nós Tá na hora De tu largar Os Nicodemos De mão Só tem Estudo Ele só tem Estudo Ele só tem Com a Deus Curso Ele só tem Com a Deus Teologia Ele só tem Com a Deus Mestrado Ele só tem Com a Deus Ensinado Bacharel Mas revelação Divina Ensino divina Que liberta Com a Deus Que livra Que salva Com a Deus Eluia Esse é Poucos Que tem Nós temos Falado Uma coisinha Desse tamanho Quem dirá Irmão Tiago Se nós Revelar Aquilo Que o Espírito Santo Tem nos Mostrado E falado Vamos Apadejar Irmão Tiago Vamos Perseguir Irmão Tiago Vamos Coloca Coloca De pé Louvá O reino De Deus Não pode Abrir mão Jesus Era simples Esse é o reino Jesus Era humilde Esse é o reino Jesus Andava entre o povo Esse é o reino Jesus Nunca ministrou E exerceu Em coisa grande Esse é o reino Eu lembro Que Jesus Falou assim Irmão Tiago Pai Oh Pai Graças Eu te dou Que revelaste O reino Do céu Escuta Irmão Que está em casa Graças Te dou Pai Eu falava Do mestre Que revelaste O reino Dos céus Não aos grandes Aos estudosos Aos sábios Aos teólogos Mas revelaste O reino Do céu Aos pequeninos Aos humildes Ele não está falando De alma De espírito Ele está falando Mesmo os pequenos Que vieram Com a Deus Eloia Lá debaixo Que vieram Lá Com a Deus Da miséria Da pobreza Que vieram Lá da fila Lá da favela Que vieram Com a Deus Eloia Lá Com a Deus Do vício Da bebida Que vieram Com a Deus Da doença Os pequeninos Que tem o mistério Os pequeninos Que muitos Andam recusando Os pequeninos Que muitos Andam desganhando Estes tem O reino do céu Estes tem A revelação Do céu Ah Eu quero falar Para ti Você que é pequeno Você que é humilde Você com a Deus Eloia Que ninguém dá nada O Senhor Manda te falar Você tem O reino do céu Você tem A revelação Do céu Você tem O ensino do céu Você tem A verdadeira doutrina Você tem O verdadeiro conhecimento O Espírito Santo É quem te revela O Espírito Santo É quem te chamou Ai Não deixa ninguém te enganar Não deixa ninguém te desganhar Não deixa ninguém te rebaixar Não deixa ninguém te jogar de escanteio O Espírito Santo Que revela o oculto e escondido Diz-se Você mesmo que é pequeno Você que é humilde Pobre Você sabe o que é andar no sol Você sabe o que é andar no sol Você sabe o que é Onde Deus quer pegar ônibus Você sabe o que é Pegar chuva Você sabe o que é andar Onde Deus Eloia É humilde Você sabe o que é andar Com a água descalço Na favela No chão Você mesmo que tem O conhecimento do céu Você mesmo que Deus escolheu Você mesmo que quer A revelação do céu Você mesmo que é Nascido do Espírito Você mesmo aqui em Deus Quando Deus se agradou a revelar o reino do céu Esta foi a vontade de Deus, irmão Tiago Esta foi a vontade de Deus Fala quando tudo o que Deus botar na tua boca Tem um novo tempo Fala quando tudo o que Deus botar na tua boca Porque é reino de Deus que está saindo Levanta tua mão para o óculos É reino de Deus Irmão, irmã que está em casa, irmão que está na igreja O Espírito Santo que revela o culto e não se engana Diz, é tempo de falar do reino de Deus É tempo de falar do reino de Deus É tempo de falar do reino de Deus Por muito o homem anda falando do reino do homem O homem anda falando do reino da terra Mas o Espírito Santo expressa a mente e diz nesses últimos dias, última hora Quem tenha ouvido ouça Ah, Rebenévia, tu a quem Deus escolheu É tempo de entregar Entregar o reino de Deus que está no teu coração Entregar a palavra do reino de Deus que ele botou no teu coração Foi numa visão, foi numa revelação Foi no oculto da madrugada Entrega, entrega para o vizinho, entrega para a vizinha Entrega com a Deus na rua Fala as palavras que o Espírito Santo botou no teu coração É reino, é reino, é reino, é reino O reino de Deus que está dentro de vós O reino de Deus está dentro de vós Fecha o teu olho aí, vamos fazer uma oração O Senhor está tão bom, Jesus O Espírito Santo está tão gostoso É neve, é sébre de greve Espírito Santo, nós aprendemos contigo Que é correr por baixo, como Jesus correu Queremos andar por baixo, como Jesus andou Ai, é sébre de greve Queremos oporar o Espírito Santo por baixo, como Jesus operou Ai, é sobre de canto Abre, é neve, é sébre de canto Espírito Santo, levanta Levanta Põe pra fora o reino dentro deste homem Põe pra fora o reino dentro desta mulher Espírito Santo, põe o reino pra fora A expansão do teu reino, a expansão do teu reino A expansão do teu reino Sobre a vila, sobre a favela Sobre o necessitado Sobre o pobre, o humilde Ai, é pra, 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 pra Pelo poderoso nome de Jesus Cristo Pelo poderoso nome de Jesus Cristo Pelo poderoso nome de Jesus Cristo Amém e amém, Jesus Diga assim, a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus E a graça do Espírito Santo Os irmãos em casa recebam a paz de Jesus E a graça do Espírito Santo Glória a te Deus Amém Glória a Deus Senhor Jesus Senhor Deus E a paz do Senhor E a paz do Senhor É bre de vas É becou de nevas Pra ele sentir Pra ele sentir Pra ele ser Pra ele ser Pra ele ser mesmo Pra ele ser Em nome de Deus Cantava de sua folga E até ele E calma E calma E calma Porque o Senhor Desculpiu Com a tua E calma E calma E calma E calma O que é isso?